Começa aqui as emoções galera de Real e Botafogo da Rua do Açude São as semifinais do campeonato Cachoeira e esse de futebol da Liga Desportiva A bola tá rolando ali para a equipe do Real Quem passar aqui pega o BR na final que bateu Palmeirinhas por 2 a 0 O Real vai pra frente ali tocando a bola Taca ali, chega ali o atleta do Botafogo e dá o corte Mas a bola ainda é da equipe do Real que trabalha a bola Atenção, gira o jogo ali Falta ali, o juizão já vê ali, já chega ali Início de jogo, já usando, já sendo pegada ali Pé de pata ali com muita discussão ali Mas o juizão acalma tudo ali A bola tá rolando ali, a equipe do Botafogo Olha ali o Real rouba a bola, já tem aquele lançamento Chega o goleirão do Botafogo, amortece, fica em posse de bola Já lança aqui o Antoniel Antoniel toca a bola aqui na frente Sobra pra equipe do Real que parte pra cima Atenção, opa, né? Opa aí, falta em cima do atleta do Real Já tem falta pra o Real cobrar A bola vai ser lançada lá dentro da área Zero para o Real, zero para o Botafogo da Rua do Açudo E jogo apenas no início, galera Autorizou o juizão A bola foi lançada lá dentro da área Quem sobe, corta ali de cabeça Tira ali de qualquer forma Chega ali, volta para o Real Chega o Teteu ali, ganha a bola Fica aí a equipe do Real Trabalha a bola Lança lá dentro da área Mas a bola fica em poder do goleirão do Botafogo Bola lançada pra cima Gira ali no meio Chega a equipe do Real Trabalha a bola Teteu Lança ali Chega Luiz Olha o Teteu Bola lançada lá dentro da área Tira a zaga do Botafogo Despacha de qualquer forma É lateral para o Real cobrar Já tem cobrança aqui Tocada aqui na frente Tocada ali com o Célio Tira o jogo Tocada ali na frente Olha o Luiz Tá no lançamento Tocada ali na frente Chega ali A equipe do Real já trabalha a bola Olha a equipe do Teteu Corre muito o Teteu Bola lançada ali Muito vento aqui no campo do Real A brisa né Tarde nublada aqui Chega aquele ventozinho Atrapalhar os nossos áudios aqui Mas a gente tá tentando de todas as formas Fazer o melhor vídeo pra você A bola ali cai no chão Ali O atleta do Botafogo O juizão tá ali parando o jogo Vai ser cobrada a falta ali Para a equipe do Botafogo A bola vai ser lançada lá dentro da área Detalhe de cabeça Corta ali Fica ali na frente E vai Aquele lançamento Chega ali Olha ali Sobrou a bola Pode ser a atenção Daquele tiro ali Leva o zagueiro E não consegue concluir a jogada Mas toma a bola Muita raça Olha ali Consegue Tranquilo ali Aí vai o Luiz ali Chega o Teteu Toma a bola Aí o Teteu Trabalha a bola ali O jogo é bom O jogo não para Sobra ali o Toniel Sobra Tira Luiz Toca ali Chega ali a equipe do Real Trabalha ali Aí o Teteu Toca ali A bola lançada ali Vai a equipe do Botafogo Trabalha a bola ali Olha a correria que causa ali a equipe do Real Tira ali a bola Trabalha Bota a bola ali na frente Rasga de qualquer forma É a equipe do Real Olha ali Lança perigoso Corta ali Corta ali Lateral para a equipe do Real Cobrar Lançamento ali Toca ali no meio Sai a equipe do Botafogo Vai para lançar a bola ali Goleirão do Botafogo Lança a bola para frente Chega ali Teta ali de cabeça Vai Rasga ali Todas as formas A equipe do Real Tira ali de cabeça Bate e rebate Chega ali Recupera a bola E o Juizão Deixa o jogo seguir Bola com o Teteu Tocada lá na frente Olha a equipe do Real chegando Daquele drible Chega ali a equipe do Botafogo Tira ali Mas olha ali Consegue pé de pato Mas é Teteu Teteu trabalha ali a bola Vai para Se perdeu ali A bola fica em poder do goleirão No Botafogo Torcedor comparecendo Ao Campo do Real Galera Muita gente hoje Nessa tarde de domingo Se tem a ideia aí Muita gente Aqui no Campo do Real Olha a equipe do Real No ataque Olha ali Vai cruzar a bola Tira ali Bata ali na zaga do Botafogo Que despacha de qualquer forma A equipe do Real Trabalha a bola ali Vai o Teteu Chega aqui Na lateral Iago Toca a bola ali na frente Bola sobrada ali O Luiz Tocando a bola ali para Chega Mas muito forte A bola sai para o lateral Cobrado o lateral Vai a equipe do Real Iago Toca ali a bola Chega ali no corte Da equipe do Botafogo Teta ali de qualquer forma Não consegue Volta a bola para o Teteu Teteu dá aquela bola impressada Chega ali O Luiz Toca ali a bola Lança ali na frente Daquele ginga da equipe do Botafogo Tenta ali mas Não consegue o passe Recupera a equipe do Real Com Iago Toca ali A equipe do Real Com o Teteu Já vira o jogo Já vira o jogo lá na frente Lateral para a equipe do Botafogo Cobrado A equipe do Botafogo Tentando ali Chega e rasga de qualquer forma Mas é travada ali Vira o jogo na frente Toca ali para a equipe do Botafogo Sobra ali Opa Chega ali o Teteu Toma a bola ali para a equipe do Real Ao Teteu Toma a bola Toca a equipe do Real Real que é o atual campeão Da competição Tentando aí chegar Mais uma grande final Eles vão ver falta ali E o BR está Esperando O vencedor daqui Desse jogo A bola vai ser lançada Lá dentro da área Vai para a cobrança ali Está preparado o Teteu Bola perigosa Olha ali Falta perigosa ali Vai Teteu para a cobrança Lança ela Sobe de cabeça A zaga do Botafogo E bota para fora Pé de pato Vai a equipe do Real para a cobrança Cobrou ali o Teteu Quem sobe O goleirão do Botafogo Tira e rasga ali A zaga do Botafogo Termina ali a bola Tenta ali Para cima Atenção Vai a equipe do Botafogo Chega ali Recupera ali a lança Atenção Opa Jogada normal ali Chega ali na muita raça A equipe do Real E consegue recuperar a bola Olha o lance ali Atenção Tira a zaga do Botafogo Guia dando contra-ataque Da equipe do Real São as emoções aqui Do primeiro tempo galera De Botafogo Zero Real Zero Bola tocada ali na frente São as semifinais do campeonato Cachoeirês de futebol Vai cair o Toniel Aquele lance Chega o Teteu Ele chama na arrancada Toca ali na frente E chega a equipe do Real E olha ali Tenta se atrapalhar ali Recupera a bola A equipe do Botafogo Atenção A bola vai ser cruzada Dentro da área Chegou ali Passou ali na frente Mas é só Lateral Para a equipe do Real Cobrar Passou já cobrada ali A equipe do Botafogo Trabalhando a bola Lateral Para a equipe do Real Cobrar Zero para o Real Zero para o Botafogo Olha ali Tocando ali na frente Chega a zaga do Botafogo E tira para fora A equipe do Botafogo Atenção Toca ali Mas Recupera a equipe do Real Real que tem um posto de bola Total aqui Olha a bola rolando ali Tira ali Tenta tirar né A zaga do Botafogo Olha o lance Tira ali o Toniel Tocando a bola Lançada ali na frente Tenta ali Está impedido Não Olha ali Pode ser Atenção Vai fazer É Escanteio O juizão Está dando escanteio Não deu impedimento Muita zoada ali Mas ele deu impedimento Da equipe do Botafogo Olha a bola lançada ali Tocada na frente Vai E o Iago Iago procura aqui O Célio Devolve ali Vai Na frente da equipe do Real Atenção Bola perigosa Vai ser cruzada Dentro da área Quem sobe Tira ali O zagueiro do Botafogo Bola tocada Para a equipe do Real Atenção Chega ali O Botafogo Vai para o contra-ataque Rouba a bola Tenta ali Mas Olha ali Lança Olha ali A equipe do Botafogo Chega com perigo Toca ali Olha Consegue recuperar a bola ali A equipe do Botafogo Trabalhando Vai ali Chegou O juizão Deu falta ali A favor da equipe do Real A bola vai ser Tocada ali Chega a equipe do Real Recupera a bola Ali na frente Dá aquele zumbi zague Tocada aqui Para o Iago Iago Lança a bola Atenção Chegou em dúvida ali Opa Chegou Caiu Normal 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 É Lance para A equipe do Botafogo Vai cobrar o tiro direto Com o goleirão O juizão disse Que não aconteceu nada Olha o Real chegando Tocando ali a bola no meio Trabalhando a bola aqui Chega a equipe do Botafogo Tenta recuperar Chega na frente Opa O juizão não deu a falta É só recuperar a equipe do Botafogo Dá aquele Trampa ali Tocando ali Teteu Teteu trabalha a bola ali Vai na frente Vai na frente Chega ali E aí Escanteio para a equipe do Real Cobrar Vai para a cobrança A equipe do Real Cobrou lá dentro Pode ser Tira ali De qualquer forma A zaga do Botafogo Vai ser lateral Vai ser lateral Para a equipe do Real Que aqui Tenta de todas as formas O gol no primeiro tempo Bola rolada ali Para Teteu Trabalha ali a bola A equipe do Real Atenção Sobrou Que chute Que defesa Do goleirão Do Botafogo Chute de fora da área Pegou ali o goleirão Saiu nela firme E bota a bola Para escanteio Vai ser cobrança Cobrar do escanteio É pressão total Da equipe do Real Querendo o primeiro gol Do jogo Vai para a cobrança ali A equipe do Real Bola lançada Olha ali Tira ali a zaga do Botafogo Recupera a equipe do Real Tenta recuperar Chega a equipe do Botafogo Rouba a bola Vai dar contra-ataque Atenção Pode ser Deu aquela parada Tocada ali Chuta ali Sem noção A bola Tocada ali Parte de novo A equipe do Real Jogo é bom Jogo é lá e cá Bola Tocada ali na frente Olha ali A velocidade do Real Passando Cruzando Pode ser Atenção Saiu o goleirão Do Botafogo E catou firme A bola Lançada ali na frente Tira de qualquer forma Meta o peito ali E bota para a lateral Chega a equipe do Real Tenta ali Briga ali no meio Toca ali na frente Vai para a equipe do Real Atenção Lançou Pode ser Tira e rasga De qualquer forma A zaga do Botafogo Abraça ali na lateral Chega o Botafogo Recupera a bola Vem o Teteu Vem o Teteu ali no meio Puxa Chama o jogador de frente Toca ali no peito Do Toca ali Falta O juizão dá aqui Falta a favor da equipe do Real Tocada a bola aí Atenção Vai Tenta ali Chega e rasga a zaga do Botafogo Dá Real de novo Rebote Tenta ali Olha o goleirão Quase que surpreende o goleirão da equipe do Botafogo